Caraca, meu, a gente fica sentado aqui em mesa de bar, não é mesa de bar. E aí, Foster? E aí, tranquilo? Bom, e você, velho? Opa, sempre bom, sempre bom quando tá aqui. É, cara, é bem-vindo a Jundiork. É, eu faço em Jundiork. Cara, ô Foster, eu tava pensando outro dia uma coisa, né, velho? Pô, eu tenho a Street Glide, né? E aí, às vezes, eu tenho vontade de testar uma moto pra saber se eu tenho uma... Pô, às vezes eu vou pegar uma Adventure. Pô, queria pegar uma Big Trail pra sair pra fazer um rolê, mas eu não sei se eu quero ter uma Big Trail pra mim, sabe? Pra rodar direto. O que que faz? Pega emprestados anil, o que que dá pra fazer, velho? Cara, depende, né? Se você quiser, tem algumas opções. Se você não quiser ganhar dinheiro e trabalhar com coisa de moto, aí você pode fazer o que eu faço. Se você quiser viver sempre no perrengue, aí você pega os emprestados montadora, tem que arranjar dinheiro pra viajar, essas coisas, né? Vai na loucura. Mas tem outras soluções também. Tem, 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 tem. Tem, e por isso a gente trouxe o Marcão aí. Ah, valeu. A melhor solução, na verdade, né? De novo, Marcelo. É a solução correta. A boa, a certa. É, a certa. Porque ficar pedindo também, às vezes, é difícil. Pede, mas no dia que você quer, não pode, né? Só pode naquele dia. Daí, de vez em quando, é três dias, daí você não consegue viajar. Dizem, dizem que moto não se empresta. Dizem. Eu acho que não é bem por aí, mas tudo bem. Então, cara. O Marcão é da Farhide. A Farhide, cara, pensa o seguinte. Às vezes você não tem moto nenhuma, né, Marcão? Ou às vezes você tem uma moto, mas você tem vontade de pilotar. Pô, ah, eu tenho uma moto do estilo, mas eu queria, de vez em quando, andar com uma outra moto. Ou então eu piloto muito pouco, né? Eu queria só uma moto pra dar um rolezinho, de vez em quando. Tem jeito pra isso, né, Marcão? Tem jeito, tem jeito. A Farhide veio exatamente pra atingir um espaço onde ajuda as pessoas a andarem mais de moto e com motos diferentes. A gente montou um sistema de motos compartilhadas faz quatro anos. A gente tá indo pro quinto ano agora. Então, mas me explica. O que é moto compartilhada, cara? Vamos lá. É o sistema de compra compartilhada. A gente hoje tem falado muito em cultura do compartilhamento. Que é você pegar produtos de alto valor agregado, casa na praia, barco, helicóptero, carro esportivo, coisas caras, avião e compartilhar entre mais pessoas. E a gente trouxe esse modelo de negócio pro sistema de motos, de motos de alto padrão, motos de alta cilindrada. Muito porque a gente descobriu lá atrás, que aí vai um pouco de encontro com o que você tá falando, a gente descobriu lá atrás que 75% das motos de alta cilindrada no Brasil rodam menos de 5 mil quilômetros por ano. Então, haja moto parada na garagem, né? E moto parada... Isso. É prejuízo. É prejuízo. Prejuízo pessoal, prejuízo financeiro. Tem que rodar. Prejuízo financeiro, prejuízo pessoal, aquela coisa tipo, você vai ter que fazer manutenção anual sem andar, você vai ter que cuidar. Aí você vai ficar o quê? Fazendo o quê na sua vida? Preparando moto pra vender pro próximo, pro próximo aproveitar? Então, o compartilhamento é basicamente isso. Aí você comprar uma moto, um bem de alto valor agregado, no nosso caso, uma moto, e dividir entre mais pessoas. E a moto é, por princípio, 4 pessoas por conta do final de semana. Como é um bem que se roda mais no final de semana, então são 4 pessoas dividindo uma moto só. Tá, mas aí como é que funciona? Porque, por exemplo, eu falo, ah, pô, eu queria andar numa GS 1250. Aí eu falo, Marcão, eu queria uma GS 1250. Aí você fala, pô, eu não tenho 4 pessoas. Como é que funciona? A gente, a parte do princípio... Eu preciso arrumar 4 amigos? Não, os amigos é engraçado também, que é uma pergunta recorriqueira. Ah, eu vou compartilhar entre os amigos. Beleza, se você não gosta deles, você compartilha, porque vocês não vão andar junto. Com amigo é até pior, na verdade. A não ser que um tenha uma cota e outra moto. Mas a mesma moto não. Então, o que a gente faz? Ah, você tem a intenção de ter uma GS 1250. A gente coloca você dentro de uma fila de espera, caso não tenha moto. Isso era, vou contar um pouquinho mais a história, bem no começo, que era assim. A gente juntava até 3 e a Farhide compra a quarta cota e colocamos para rodar. Hoje, depois de 5 anos aí, quase 5 anos, que a gente faz agora em novembro, a gente já consegue ter um estoque de motos. Então, a gente tem algumas cotas já disponíveis para o pessoal entrar. Mesmo que não seja a tua moto, que você quer do seu sonho, mas você já começa a testar o sistema para ver se você está de acordo. Às vezes, a Big Trail não é a, por exemplo, ah, eu quero a... Eu quero ficar tuindo... Isso, é uma Big Trail. Você vai andar de Big Trail para você experimentar o modelo da moto, né? Então, basicamente, assim, pergunta número 1. Tem que saber se a pessoa se atende uma semana por mês de uso, que é o final de semana, e escolher a moto. Caso não tenha moto, a gente coloca num grupo, e a partir do segundo, dependendo da moto do segundo ou o terceiro integrante que queira participar, a gente já compra e coloca a moto para rodar. Ultimamente, a gente tem ficado pouco tempo sem as motos escolhidas. O pessoal tem optado muito porque já tem estoque, vamos dizer assim, né? Então... Daí é assim... Ah, eu tenho uma semana pré-determinada por mês, a moto é minha. Sim. Aí eu posso rodar o que eu quiser com ela. Sem limite de KM, sem limite de... Ah, pode viajar? Pode, pode fazer o que você quiser, a moto é sua. Ela é simplesmente assim, a gente agenda dois meses, a gente agenda... A gente está em julho, por exemplo. Os clientes já agendaram agosto e setembro, então a gente já está formada para dois meses para você poder sair com a moto naquela semana que você quer. Então, você vai pegar na sexta-feira e vai devolver na outra quinta-feira. Nesse período, você pode fazer o que você quiser. A moto é sua. Toda a responsabilidade da moto é como se fosse a sua. Tanto o gasto, quanto o combustível, quanto o seu acidente, qualquer coisa é a responsabilidade da pessoa que está lá. A moto é sua. A moto é própria. A moto é sua. Inclusive, frisar que você compra a moto, né? O cliente compra a moto e depois de dois anos de contrato, a gente vende e 25% do valor de venda da moto naquela data volta para o cliente. Então, assim, não é aluguel. Não é aluguel. Não é aluguel mensal. Você compra mesmo a moto. Que louco, velho. Então, aí, tá. Eu comprei a moto, a moto é minha. Aí, como é que... Por exemplo, estamos no mês de julho. Pô, na segunda semana de julho, eu vou viajar com a minha família. Eu queria viajar com a minha esposa de moto. Como é que eu tenho que falar com os outros donos? Não, não. A For Ride é a gestora de todos os clubes. A gente tem três clubes básicos. Que é um clube de entrada, um clube do metá... Que é Easy Rider, Road Trip e Old School. São clubes por faixa de preço. A gente... A For Ride é a empresa que administra todas essas motos. Então, você participa de um clube que, dentro daquele clube, a gente coloca a agenda para todo mundo. No começo, os cotistas, os clientes ou os sócios, eles nem se conheciam. Hoje, com o tempo, a gente vai fazendo evento junto, viaja junto e tal. O pessoal acaba se conhecendo. Mas a gente que administra a agenda. Você não precisa falar com ninguém. Inclusive, porque dentro desses clubes, da sua faixa de preço, você pode trocar as motos entre os proprietários. Então, ah, você tá com uma Big Trail. Ah, eu quero andar de Harley. Tem as motos dentro do clube? Ah, tenho. É na mesma faixa de preço? É. Então, eu que negocio a troca entre os proprietários. Mas aí, a For Ride que administra. A gente que administra tudo. Eu chego para você, porra, Marcão, eu queria andar com uma Street Glide. Ah, lá, tá na mesma faixa de preço da tua moto? É isso. Então, tá bom. Eu vou te liberar tal dia, você pode pegar a moto. Você teria coragem de fazer uma parada dessas? Então, é o que eu falo muito. A gente já trocou várias ideias disso. Para mim, seria muito isso daí bom para uma segunda moto. Eu tenho a minha primeira moto, a Dyna, customizada, do jeito que eu quero e etc. Daí, eu pegaria uma segunda moto, por exemplo... Hoje é a terceira, né? Já tá na terceira. A Royal, ela tá... Então, aqui, as duas que eu tenho são para o dia a dia, assim. Eu pegaria uma outra moto e seria um estilo totalmente diferente da que eu tenho, por exemplo. Sem dúvida nenhuma, seria uma Big 3 ou para viagens específicas que vai ser para a Big 3. Eu vou planejar que eu... Putz, eu sei que eu vou para um lugar que eu vou explorar terrenos diferentes, etc. Então, eu acho que, principalmente para o pessoal que quer uma segunda ou até terceira moto, é muito válida. Principalmente para você pegar outro estilo totalmente diferente de moto, para te dar outras possibilidades de conhecer lugares novos e tudo mais. Porque, às vezes, o cara viaja, sei lá, uma vez por ano ou duas vezes por ano, não compensa ele ter uma moto parada lá o ano inteiro, né, para isso. E aí, consegue montar a agenda, né, Emmanuel? O que é muito importante, assim, eu sou um cara que eu tenho a minha moto. Porque, além de ter que administrar e viajar com os caras e não contar com as motos a for ride para isso, porque as motos são de cliente, eu tenho uma questão de, tipo, eu também tenho que ter a minha moto. Eu teria uma segunda, teria uma terceira. A gente tem clientes até com quatro motos, né? Ah, não faz sentido. Na realidade, assim, compartilhamento, ele é bem polêmico no ambiente de moto, né? Porque as pessoas, geralmente, não fazem conta, porque é uma paixão. Moto é algo que, principalmente, acho que a galera que segue vocês, dos contos, é assim, eu acredito que seja aqueles caras que, não, eu sou fissurado, que eu odeio, minha moto é minha, ninguém põe a mão. Então, cara, compartilhar é uma forma que você opta na sua vida de conviver. Porque as pessoas fazem uso do patrimônio. Elas não detonam o patrimônio. A gente tem um histórico do, tipo, a galera vai detonar, o cara vai empinar, o cara vai... O cara, a moto é dele. A gente está falando de motos, de um valor financeiro, não é moleque que está pegando suas motos. É do cara a moto também. É do cara. É compra. Você faz alguma coisa. E na hora que for vender, ele vai se lascar também, porque o valor da moto vai... A diferença das nossas motos hoje é que, assim, o que acontece? O início era para quem... A gente construiu o negócio para quem rodava pouco. Para aquele cara que tinha a moto parada na garagem, principalmente, que é esse público que a gente falou. No decorrer do tempo, esse público foi construindo novos caminhos. Como a gente já conversou até bastante sobre isso, que é. Segunda moto. Uma moto muito especificada. Então, cara, a gente tem motos que, tipo, tem poucas no mundo. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem a Rocket 3 Black, que foi a edição limitadíssima que a Triumph fez. Tem mil no mundo, a gente tem uma na moto compartilhada. A gente já recebeu oferta para os caras venderem para a gente e os clientes não querem. Porque o cara tem a apiração de ter uma moto específica. Só que ele não quer comprar uma sozinho daquela. Uma Rocket também, né? É isso. É a Rocket 3 Black. Uma X-Diavel também, que é uma moto que não dá para você ir andando todo dia com ela. É isso. Motos exóticas, né? Até a Rocket tem três, né? Tem três, Rocket 3. A primeira a gente comprou no Salão Duas Rodas em 2019. Em pré-lançamento, que eles falaram que iam ser só 60 motos, a gente comprou. Aí depois eles vieram expandindo, expandindo e a gente acabou aumentando esse negócio todo. Aí estamos com três motos. Mas é muito importante que o nosso gosto é por moto. Seja ela custom, a gente tem Fatboy, a gente tem a Diável, a gente tem a X-IDV, a X-ADV da Honda, que é uma moto que fala, nossa, cara, uma moto acabou de lançar, a gente já teve as duas, compramos outra porque os clientes piram. A galera, ah, o cara fala assim, ah, eu não quero gastar 90 mil reais numa X-IDV. Ah, o cara gasta 25 e tem a mesma moto e usa uma semana e está curtindo a moto, né? Agora, então, mas aí uma coisa que fica na minha cabeça, assim, como é que o contrato é de duração de dois anos? Isso. Aí nesses dois anos, como é que, assim, tipo, é como se a moto estivesse financiada e ele paga a mensalidade da moto, mais uma taxa administrativa, como é que funciona essa frase? O fato da moto ser pago à vista é porque eu administro o clube sobre as cotas. Então, se tiver algum problema financeiro de alguns participantes, eu tenho o poder, fora a Raiz, tem a detenção de ajustar isso entre os cotistas, então, para que não tenha conflitos financeiros. Então, a moto é quitada. O seguro é pago anualmente como se fosse a sua moto. Você vai lá e paga, ah, porto seguro, seguro, porto seguro, ah, porto seguro está parcelado em quatro vezes, a gente faz a mesma coisa, a gente pega o seguro e repassa. E o uso é baseado em KM, é para o próprio Rata, conforme você usa, você paga. Então, quando eu for comprar a moto compartilhada, você vai falar, que moto vocês querem? Ah, eu quero uma moto que custa 100 mil reais. Eu já tenho que dar meus 20, fazer o aporte já da minha parte. Você vai fazer o aporte dos 25 da moto, mais documentação de dois anos, primeira revisão de 1.000 KM, que é o que está junto, e a documentação, que isso vai te custar um pouco a mais, mas pelo total não influencia. Então, de 25 vai para 30. Só que aí você fica dois anos sem pensar em documentação, você não pensa em mais nada, é tudo sobre a nossa responsabilidade. E aí paga só essa taxa administrativa para a gestão das motos. A gente brinca que a gente tem uma taxa administrativa atual de dois tanques de gasolina. Faz as contas aí que você vai ver. 350 reais. Não, não é nada, porque daí eles cuidam de toda a gestão de todos e também essa parte de levar para a revisão, trazer, é a Ford Ride que faz, né? A Ford Ride, ela é responsável por fazer toda a gestão de agenda, a gestão administrativa de todo o processo, multa, deixar as motos em dia, revisão semanal, as motos são revisadas semanalmente, então a gente olha tudo nas motos semanais, aí quando entra no dia da revisão, a gente agenda na negociadora, a gente leva, a gente traz de volta, enfim, você só pega e roda. E vocês que agilizam a parte da venda, hora que acabou o contrato, vocês que já falam, ó, vendi, tá aqui, tá tudo bonitinho. A gente tem, por força de contrato, a gente tem decisão total sobre o ato da venda. Só que como a gente é super transparente com os nossos clientes, o processo de venda funciona da seguinte forma, o contrato vai vencer daqui a dois meses. Por força de contrato, a moto para de rodar, porque ela perde a garantia e não roda mais. Porque se acontecer alguma coisa muito séria, ninguém vai querer pagar. Então, a gente deixa a moto parada. Se há um acordo de todo mundo continuar andando e assumir o risco em conjunto, a gente continua rodando. Uma parte não quer, se ela... A gente já para e já fala, não, a moto fica parada. Aí a gente anuncia a moto dois meses antes de fechar o contrato, porque leva um tempinho para até vender. E quando vende, a gente baliza preço com o mercado. A gente vai lá no mercado, vê como é que está e tenta vender do melhor preço possível, muito por conta que eu quero que o dinheiro que você está recebendo de volta, você reinvista numa próxima cota. Que é assim que funciona. Nossa taxa de conversão, vamos dizer assim, de continuidade é altíssima. É isso que é, pô. O negócio é do cacete, porque você imagina a falsa pergunta. Meu, ah, tudo bem, eu fiz um aporte inicial numa moto aí de 120 mil reais, vamos supor, e coloquei lá nos 120 e 30 pau, é isso, né? 30 mil. Coloquei os 30 mil. Aí depois de... Rodei a moto dois anos com a moto, quando acabou, vendeu a moto. Vamos dizer que vendeu por 100. Ah, eu quero uma... Aí você coloca só mais uma... A diferencinha... Da próxima moto, sim. Então quer dizer, você começa a rodar com a moto, a de eterno, pagando só... Putz, é do cacete. Se você... Basicamente é, você divide a depreciação entre quatro pessoas. A tua moto vai depreciar normalmente. Ela vai depreciar normalmente. Você vai pegar essa depreciação e dividir entre os quatro que estão rodando com a moto. Em vez de depreciar 70%, sei lá, quer dizer, 30%, em vez de você pagar os 30% de 100 mil, que é os 30 mil só você, você vai ter a depreciação de um quarto desses 30 mil. Que louco. Entendeu? O negócio de, assim, eu imagino, pra quem tem uma moto, né? Já tem uma, ou pra quem roda muito pouco, é o melhor negócio. É, eu acho que principalmente pra, no meu caso, que é o que a gente fala falando de pra segunda ou terceira moto, cara, é tipo... É o pulo do gato, assim, principalmente pela toda divisão que você faz, né? Que é o negócio. Não, e tem alguém pra... Tem alguém pra ficar com dor de cabeça, não precisa ser você. É isso. Eles que ficam com a dor de cabeça. É nossa, é tudo nosso. O negócio que você falou de viagens longas, por exemplo, daí é importante mencionar também, porque aí você tá falando de uma semana, que você fica com a moto. Mas daí tem o negócio, se você for fazer viagem longa... Você precisa ficar 15, 20 dias com a moto, dá pra... A gente tem um sistema de reserva bônus, que anualmente, todo cotista pode reservar a moto de 15 a 21 dias. Significa que ele pode pegar a moto e vai ocupar semanas dos outros. Isso vai acontecer com todos eles. Normal. Todo mundo sabe, quando entra no sistema, que pode acontecer isso. Só que existem algumas... Algumas nuances do calendário que ajudam nisso acontecer e ninguém ficar sem moto. Por exemplo, mês que tem cinco semanas, a moto, você tem 15 dias aí, você ganha uma semana a mais. Se você pegar a moto no final de um mês e no começo do outro, você tá usando 15 dias a moto sem ocupar a moto de ninguém. Que é super tranquilo. Tem cara que prefere. Eu tenho cliente do interior, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, que ele prefere ficar com a moto 15 dias a cada dois meses. Em vez de todo mês ele pegar uma semana, ele sabe que na última semana de um mês e na primeira do outro, ele vai ficar os 15 dias com a moto. A opção é dele pra isso. Então, assim, o calendário ajuda bastante. Aí tem sempre uma pergunta só pra emendar esse assunto. Ah, mas é muito concorrido feriado, feriado prolongado, final de ano. Pelo contrário. A galera, nessas épocas, viaja em família. Então, as motos ficam muito paradas por conta disso. Óbvio que tem gente que sai, mas tem muita gente que fala assim, eu nem quero, nem pensa nisso no calendário. Então, quer dizer, o que a gente pensaria que seria o momento mais concorrido é onde você tem até uma certa ociosidade da moto. Principalmente pelo público, o seu, né? Aquele pessoal de família, que o rolê dele tem que deixar agendado aquele rolê. É verdade, né? Uma vez por mês, esse daqui é uma semana de andar de moto. A família já sabe e tudo isso, né? E como é que surgiu a ideia de vocês criarem esse tipo de... Cara, o Gustavo, meu sócio, que é o nosso diretor, que a gente brinca que é o diretor, é o diretor do Quinta Sim, do podcast. Ele, lá atrás, ele é financista, mercado financeiro, e aí ele foi lá atrás e foi comprar uma GS 1200 para ele. Tem até na internet, nosso canal do YouTube tem essa história aí, para quem quiser saber completamente como é que foi. Tá no canal, pô. É o canal da For Ride, motocycle, depois a gente divide aí no YouTube. Deixa aí na descrição. É, tem pouca coisa lá, porque a gente não posta muito, que é um canal que tem mais essas referênciazinhas, mas, enfim, se quiser saber da história, profundamente ele contando, e quem é o Gustavo, tá lá. Aí ele fez uma conta, ele falou, pô, vou comprar uma GS 1200, vou usar pouco, filho pequeno, não consigo viajar, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Aí ele fez uma conta, falou, puta, não vou comprar essa moto, que vai me custar muito caro. Aí ele comprou uma GS 800, 2012 isso. E ele ficou com aquilo na cabeça. Aí ele, numa conversa com os amigos, perguntou, falando sobre compartilhar coisas, aí veio o Insight Challenge compartilhar a moto, que atenderia uma demanda dele de ter uma moto diferente, maior, por um menor custo e tal. Começou a fazer os estudos financeiros, foi pesquisar um pouco lá fora como é que funcionava. Vocês já viram, o cara é o cara da planilha, velho. É, total. Muita coisa foi surgindo, de tudo isso que a gente está falando, com o aprendizado do negócio funcionando. Porque o negócio, principalmente, era para a gente que só podia rodar uma semana por mês. Agora não. Agora eu tenho clientes com quatro cotas, tenho clientes com duas cotas, ou clientes que gostam de usar duas semanas seguidas, ou da quinta semana, que gostam de usar a moto quando tem mês, quinta semana. Eu tenho cliente, a gente tem cliente, por exemplo, que mora nos Estados Unidos, brasileiro, que vem para cá a cada três meses, em vez de ele ter uma moto dele para na garagem aqui, ele tem uma cota para a gente que custou muito mais barato para ele, e aí ele fica com a moto aqui, a moto está pronta, ele não tem tanto de cabeça. Uma para revisar dia, tudo certinho. Uma para revisar dia, tudo pronto. Ele roda lá as semanas dele quando ele está aqui, que ele fica aqui, ele roda duas semanas. E pronto, assim, as coisas foram se adaptando, e o negócio foi evoluindo com isso, né? E a gente hoje está num, a gente considera num momento bem interessante, muito por conta de ter um aprendizado muito grande com a diversidade do motociclista, né? A gente, estava até falando agora há pouco, a gente tirou muita gente do ostracismo da moto. Cara que muitos anos não andava de moto e não queria comprar moto. Ah, não, é muito dinheiro e tal. Aí o cara veio e, não, com compartilhamento eu vou. Então começou... Tem até um caso, que é um brother nosso que roda com a gente, que era cliente do Marcão, né? É isso. Ele queria experimentar a Fat Bob, e aí ele comprou, ele... Olha, eu vou falar para você que ele foi um cara que a gente conversou pelo menos uns dois anos aí. Caraca. É, ele veio acompanhando a gente desde 2017, foi falando, foi... Ah, espera o negócio pegar, espera o negócio pegar, porque no começo tudo é bem difícil mesmo. Aí em 2019 ele foi no salão, a gente encontrou com ele, ele queria uma heritage de qualquer jeito, queria a heritage, a heritage, a influência de alguém, não sei, né? Deixar quieto. Ele criou uma heritage e a gente falou, cara, não temos perfil para a heritage, a gente acabou comprando a Fat Bob, como a primeira experiência de custom, foi a primeira custom que a gente teve, e aí depois de um período ele entrou. Foi a primeira custom que a gente teve, foi. E vocês têm hoje? Mais Harley? Trocamos a Fat Bob para uma Fat Boy. A gente já bateu na trave várias vezes em Road King, é porque aí começa... Às vezes você perde o Road Glide, às vezes você perde o timing dos clientes. Às vezes junta dois caras, um muito distante do outro, você acaba perdendo o timing, que faz parte, né? Mas é por isso que a gente está com o estoque de moto hoje. Mas as motos que a gente quer são as motos que o nosso cliente quer. A gente gosta de todas. É lógico. A gente gosta de todas. Mas eu gosto de todas. Se eu pudesse, eu teria todas. Hoje, conforme a gente pode fazer isso, né? Você fala, porra, você quer ter uma Big Trail, você quer ter uma Adventure dessas aí, você quer ter uma X-EdV, né? Que é aquele scooter Adventure. Você quer ter uma Multistrada, cara? Eu quero ter uma Ducati. Nós estamos com duas, inclusive, Multistrada. Nós temos uma Enduro e vai chegar a V4 nova. Inclusive, eu sugiro vocês marcarem um teste ride com os caras de Campinas. Nossa, essa moto é... Eu andei na Pines Peak e eu achei ele caramba. Nossa, essa moto foi... É uma moto que mais me surpreendeu. Hoje é uma moto que vai bater de frente com a GS. Essa é uma moto, cá, entre nós. Essa é uma moto que, quando acaba a garantia, tem que vender mesmo. Porque é... Então, na verdade, essa nova V4, ela mudou quando... Porque ela não tem o décimo. Não tem o... Ela não é... Ela mudou toda a motorização. Não precisa fazer aquele Paranauê todo na revisão? Aquela revisão... Não, cara, eu vou falar pra você. Assim, a gente fez a nossa, porque a nossa tá indo pra 60 mil. Os caras vendem a moto com 16 mil, porque custa 5 mil reais pra fazer o... Ah, me falaram que era muito mais caro. Não, não, custa 5 mil reais pra fazer a revisão de 30 mil, que tem que mexer com o Desmo e tal. Se você fizer uma conta de quanto que você rodou, 30 mil quilômetros por 5 mil, quanto é que te dá isso? Vai dar 50 centavos por quilômetro, sabe? Tipo, são coisas que a gente, como moto, aprendeu que é fazer revisão periódica, e aí o cara fala assim, ah, mas custa caro, com 16 mil eu vou vender, com... Não, a revisão mais cara, que é do Desmo, com 30 mil, é 5 mil reais. Me falaram que era 20 pau isso aí, eu falei, caraca. Porque a gente já tem na Harley, tem isso também, tem que fazer o tal do CanServis, tem que fazer não sei o quê. Aí você fala, ah, mas tem que fazer com... Cara, você vai fazer, depois você dilui por quilômetro. O nosso, pra você ter ideia, a gente tem um estudo... Você gasta mais de pneu do que... Ah, é isso. O estudo que a gente tem, tem um estudo de acompanhamento sobre custo de manutenção, que é uma coisa que a gente falou de pró-rata. Então, assim, a gente faz manutenção de 10 mil quilômetros. Você rodou mil quilômetros, e a gente gastou mil reais pra fazer manutenção, você vai pagar cem reais. Nesse custo, em média, todas as motos em média, a nossa dá 35, 40 centavos por quilômetro rodado. Então, você tem uma expectativa de gastar isso, que é o que você vai gastar na sua moto, se você rodar. Se você não rodar e tiver que fazer as revisões... Você vai gastar pelo... Então, é isso, gente. Gente, ó... Então, eu vou tentar ver se... Ó, eu vou falar, vamos ver se eu entendi, tá marcando. Ó, o Fosfone. Ó, apoia aí, velho. Tá sabendo tudo já. Ele tá fazendo onda aqui, só pra... Você quer uma moto, mas você não roda muito. Pode compartilhar. Você tem uma moto, e quer ter uma outra de outro estilo, pra eventual viagem, ou rolê, ou até pra tirar uma onda. De repente, uma moto diferentona, como a Rocket, ou a X Diável. Essas motos... Melhor coisa você compartilhar, porque você vai pegar uma semaninha com ela e vai rodar. O que que vai acontecer? Você faz um aporte da compra da moto numa cota de... Aproximadamente 25%, né? Do valor da moto. Que é o aporte inicial, quer dizer, é a tua moto, já é 25% teu. E aí a Ford Ride vai cuidar de tudo pra você, você vai dar esse aporte, vai pagar, já deixar a documentação, paga tudo durante um período de dois anos que vai ficar tua moto. Sim. E aí você vai pagar uma taxa de manutenção pra Ford Ride, porque ela vai fazer a gestão e vai cuidar de toda a manutenção da moto. No dia que você for pegar a moto, tua moto tá toda certinha, pneuzinho calibrado, é... É... Mas já tá abastecida, então é um bom negócio. E então, e depois de dois anos, você fala, pô, curti, eu gostei dessa moto, vou comprar uma pra mim? Você tem duas opções, você já pode comprar essa moto quando acabar o contrato, você comprar a cota dos outros, né? Isso. Ou você vai comprar uma outra moto pra você e essa cota tua que você já fez na Ford Ride, a moto foi vendida, você pode falar, pô, agora eu quero entrar num outro modelo de moto, eu comprei uma Harley, agora eu quero entrar numa cota de advento. Você já aproveita esse dinheiro da moto, isso aí. Coloca uma eventual diferença que tenha pra outra moto, você vai ter tua moto e ainda vai ter outra pra você poder curtir uma Honda. É isso aí, tá sabendo tudo já, tá vendendo pra nós já. Caraca, caraca. Porra, caraca. Tá. Galera, é muito importante, assim, frisar que a gente gosta de moto. Então, qualquer moto, alta cilindrada, acima de 800 cilindradas... quando ele fala a gente, envolve nós dois. Nós, nós, a gente, gente. A gente, quando... A gente, assim, acho que todo mundo tem o seu... tem o seu pé, né? Tem o seu tênizinho que você gosta mais. Mas quem gosta de moto, gosta de moto e a gente, como... Quem tá com a gente sempre gosta de moto. E... Então, qualquer moto que você queira ter, acima de 800 cilindradas, a gente vai achar pessoas pra andar com você. Né? Eu não posso esquecer que a gente tem base aqui em Campinas. Então, pra galera que tá aqui na região de Jundiork, Jundiork, Tão aqui em Campinas e a nossa sede, nossa matriz, é em São Paulo. Tá? Então, se alguém tá vindo de São Paulo, os outros lugares que estão vindo a gente, existe um plano de expansão, mas a gente ainda tá levando em consideração algumas coisas. Tá? Então, se você... Mas se tiver afim, ah, eu sou de Brasília, eu sou do Nordeste, eu sou do Sul, manda pra gente que a gente vai traqueando quem são os clientes pra poder ver se isso acontece. É, porque de repente juntou uma galera aí e a Farride já pega e monta uma base local e administra. É isso. Ó, esse barulho que vocês escutaram não era uma Harley, era uma Kombi. É isso. Nós estamos gravando em ambiente externo e é assim que a gente gosta. Beleza? Então, ó, vou deixar na descrição, vou deixar aí no... Enquanto a gente também já tá em caracteres no contato da Farride, do Foster, o cara que vai me dar curso de curva de moto, eu só preciso hoje em não, um dia que tá difícil. Aqui minha moto tá sem pneu. É verdade, você tá quadrada. Na hora que o pneu voltar, a gente... Ó, o pessoal tá enquadrado num problema de pneu, é isso, né, gente? Tá todo mundo reclamando de estar sem pneu de Harley, né? Eu vim com a Royal hoje, por isso que eu não vim com a Dairo, não. Não, tá todo mundo sem pneu. Diz a Pirelli que era pra regularizar já em si mesmo, não sei não. É, tô sem. É difícil. Então, beleza, galera. A gente queria fazer isso aí pra mostrar pra muita gente que às vezes tá com desejo, fala, pô, eu queria tanto comprar uma moto e não consegui, pô, eu queria... Ou eu não preciso, ou eu não tenho... Às vezes até a questão financeira, às vezes você não tem a grana pra comprar uma moto e aí você fala, pô, eu vou tirar o dinheiro de algum lugar pra comprar uma moto e depois você não curtir, não sei o quê. Cara, já tem a solução. Cabe a solução. Aí depois de dois anos, você fala, pô, eu curti, eu quero a moto mesmo. O Henry foi um caso. Ele curti, e depois de dois anos ele compra... Tão sonhada a Heritage. É, Heritage. E falou nessa Heritage, hein? E falou, falou. Beleza, valeu, Marcão. Flavião, obrigado pela oportunidade, galera, brigadão aí. Se tiver dúvida de compartilhamento, pode mandar pra nós, Instagram, essas coisas, que ele vai deixar tudo aí. E a gente sabe que é um tema polêmico porque motos compartilha. Até vocês conhecerem a Farhide. Valeu, galera. . . Se for the eyes that seem Then you ain't been where I've been Don't judge me